Olá, boa tarde. Me apresentando, eu sou Patrícia Andréotti. Estou hoje como gerente da GEREG, que é a gerência de regularização de alimentos aqui na Anvisa, que fica dentro da Gerência Geral de Alimentos. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a participação aqui de todos. Para a gente, esse webinar é muito importante. A gente vai apresentar aqui para vocês as duas novas normas sobre regularização de alimentos que foram publicadas em fevereiro, por meio de um processo regulatório muito longo, muito complexo. Então, a ideia que ela seja, ela entra em vigor em setembro e aí, nesse período de fevereiro até setembro, nós estamos preparando documentos de orientações, webinários, para poder implementar a norma de uma maneira mais tranquila e tirando todas as dúvidas. Então, antes de eu começar a minha apresentação, eu só queria colocar para vocês que esse webinar ele vai ficar gravado, vai ser disponibilizado depois na página da Anvisa para consulta a qualquer momento. Durante o webinar também a gente tem aqui um local de perguntas e respostas, onde vocês podem fazer as perguntas, a medida que formos recebendo essas perguntas, nós vamos tentar responder e mesmo que nós não consigamos responder todas as perguntas hoje, depois um documento de perguntas e respostas vai ser publicado, né, contemplando os questionamentos realizados aqui nessa apresentação. Bom, então eu só vou compartilhar minha tela aqui, aqui, não vou só colocar em modo de apresentação. Bem, então os objetivos, né, desse webinar. Primeiro é apresentar a RDC 843 e a Instrução Normativa 281, que vão entrar em vigor dia 1º de setembro de 2024. E além disso, a gente também pretende identificar dúvidas sobre a aplicação, né, desse novo marco regulatório, para que a gente possa construir um documento de orientação, um documento de perguntas e respostas com as dúvidas mais frequentes e com esclarecimentos para melhorar, então, aí a implementação desse, dessas regras, né. Então, a, a, o marco, né, regulatório, ele entra com duas regulamentações, a primeira, a RDC 843, que ela traz os requisitos, né, de regularização, então, fluxos e procedimentos para regularização de alimentos e embalagens, sob competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e ainda é uma instrução normativa que vai trazer, determinar, né, estabelecer as formas de regularização dos alimentos, embalagens e também a documentação que deve ser apresentada para cada forma de regularização. Então, é essa a diferença entre os dois normativos. Bem, o princípio da, das regras, né, de regularização, é que essa regularização de alimento e embalagem, ela sempre deve ser realizada previamente à comercialização do produto, é a oferta do produto. Então, a regularização é um pré-requisito para comercialização do produto. A norma estabelece três tipos, três formas de regularização, né, essas formas foram estabelecidas, foram muito discutidas durante o processo regulatório, e para se estabelecer as categorias que iam, né, estar dispostas em cada uma dessas formas, foi feita uma matriz de requisitos, principalmente requisitos que a gente entendia como criticidade daquela categoria. Então, a gente tem a forma de registro, registro junto à Anvisa, então, nessa forma de regularização, o produto, ele precisa passar por uma análise prévia da Anvisa antes de ser aprovado, né, e somente após a aprovação da Anvisa, o registro desse produto, é que, então, ele pode ser comercializado. A outra forma é a notificação também junto à Anvisa, né, então, nesses casos, esses produtos, eles podem ser notificados na agência e, imediatamente, eles já podem ser comercializados. Não existe análise prévia, né, não existe nenhuma análise prévia como pré-requisito para esse produto ser comercializado. Então, ele simplesmente é comercializado, é notificado e já está apto para ser comercializado. E, por fim, a gente tem a comunicação de início de fabricação ou importação junto à autoridade sanitária do Estado, Município ou Distrito Federal. Nesse caso, a comunicação é do início da fabricação ou da importação. No caso de fabricação, o produto, ele pode estar sendo, né, deve estar sendo fabricado, porque eu estou comunicando o início da fabricação, mas ele não pode ser ofertado antes de ser comunicado o seu início de fabricação. A mesma coisa para a importação, ele não pode ser importado antes de ser comunicado que o produto, que a importação foi iniciada. Então, essas são as três principais formas. É muito importante aqui a gente dizer que notificação é diferente, muito diferente de comunicação. A notificação é na visa e a comunicação dessas categorias que a gente vai mostrar mais para frente é na vigilância sanitária local. Bom, as categorias, então, que precisam de registro. Então, precisam de uma análise prévia para poder ser comercializado, né, após a aprovação da Anvisa. As fórmulas dietoterápicas para erros e natos do metabolismo, e aqui eu coloco um destaque, que atualmente, na vigência da RDC 23, essa categoria de produtos, ela é comunicada, né, junto à vigilância local. Então, a partir do dia 1º de setembro, né, com a vigência das novas regras, ela passa a ser até a necessidade de registro na Anvisa. As fórmulas infantis, e aqui são todas as fórmulas infantis, fórmulas de pre-lactentes, fórmulas de seguimento pre-lactentes, fórmulas de edoterápica específica. E as fórmulas para nutrição interal, que incluem aqui também os módulos, né, para a nutrição interal. Já os produtos que precisam ser, né, as categorias de produtos que precisam ser noitificadas à Anvisa, são basicamente produtos que, até então, eles precisam de registro, né, essas categorias são registradas atualmente, de acordo com a norma vigente, mas que nessa avaliação, nessa análise de impacto e dessa matriz, a gente entendeu que poderia ser, é, ter uma simplificação do processo de regularização desses produtos. Então, todos esses aqui que estão em preto, né, que é a água do mar desalinizada, os alimentos com alegações, alimentos de transição e cereais para alimentação infantil e as embalagens recicladas, né, de PET-PCR, esses todos têm obrigatoriedade de registro hoje e passam a ser notificados a partir da vigência desse novo marco regulatório. Já os alimentos para controle de peso e os suplementos alimentares, suplementos alimentares têm uma característica específica, porque alguns deles hoje precisam de registro, né, que são os com probiótico e enzima, passam a ser notificados, e a grande maioria dos suplementos alimentares, que hoje são comunicados junto às vigilâncias locais, passam a ser notificados junto à Anvisa. O mesmo acontece para os alimentos para controle de peso, que são comunicados agora, né, ainda na vigência da RDC-23, e passam a ser notificados à Anvisa a partir de 1º de setembro. Bom, então, os produtos, né, as categorias de produtos que se mantiveram com comunicação de início de fabricação foram, na sua grande maioria, os que a gente chama de alimentos convencionais, né, foram reescritas as categorias, né, quando a gente compara com a norma vigente, porque houve todo um trabalho de consolidação das normas técnicas, né, da Anvisa, que deu uma outra organização a essas categorias. Então, por isso elas foram reescritas, mas, tirando as exceções que eu já falei que foram para notificação ou que foram para o registro, se mantém as mesmas categorias que hoje são comunicadas. Um esclarecimento que foi incluído também nessa norma foi em relação às embalagens finais de PET-PCR, né, porque hoje a norma, ela diz que você obrigatoriamente registra a resina, né, e você registra ou o artigo precursor ou a embalagem final. Então, para notificação, né, no novo regulamento, ficou também dessa mesma forma, né, a gente notifica a resina obrigatoriamente e o artigo precursor e a embalagem final é um ou outro. Então, se eu tenho um artigo precursor já notificado e vou fazer uma embalagem final a partir desse artigo precursor, eu não preciso notificar também essa embalagem final. Ah, e como então é regularizada essa embalagem final se eu não vou precisar notificar? Então, foi incluída essa questão de que ela precisa ser comunicada. Então, uma embalagem final cujo artigo precursor é notificado, ela é apenas comunicada junto à vigilância sanitária local. Além das formas de regularização, a norma também traz a questão de quais produtos são dispensados de regularização. Então, o Decreto-Lei 986, ele já traz algumas informações, né, em algumas categorias que são dispensadas de regularização. A atual RDC-23 também, né, já trazia algumas questões específicas sobre dispensas de regularização. Então, produtos que não necessitam de nenhuma forma de regularização junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para ser comercializado. E aí, esse novo marco regulatório, ele veio com algumas, mantendo, né, o que já se tinha e dando alguns esclarecimentos também que eram sempre motivos de perguntas e de dúvidas. Então, mantém-se, né, as matérias-primas alimentares, alimentos em natura, os equipamentos para alimentos, inclusive os de uso doméstico, que isso sempre foi um questionamento, né, com relação aos equipamentos para alimentos, os produtos alimentícios e ingredientes, incluindo aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, elaborados conforme normas que estabelecem seus requisitos de composição, qualidade, segurança e rotulagem, e que sejam usados exclusivamente, exclusivamente na produção de alimentos industrializados. Então, esses ingredientes ou produtos que não são vendidos diretamente ao consumidor final, né, que eles vão ser somente utilizados na produção de alimentos industrializados, esses produtos e ingredientes, eles não precisam ser regularizados. Se eles forem utilizados para a produção e também forem utilizados para venda ao comércio, né, ao consumidor final, eles precisam ser regularizados. Então, essa é a diferença desse item. E ainda produtos que são preparados e manipulados em serviços de alimentação, né, e que são oferecidos diretamente ali ao consumidor. Então, esses não precisam ser regularizados, como um pão, né, um sorvete. Bom, enfim, tem uma questão que eu queria colocar aqui, que é em relação a uma categoria que existe hoje na RDC23 e que ela deixa de existir como categoria de regularização nesse novo marco normativo, e eu vou colocar um pouquinho do porquê. Então, hoje a gente tem uma categoria que são novos ingredientes e novos alimentos. Com toda a discussão regulatória, tanto do marco regulatório de regularização, quanto do de novos alimentos e novos ingredientes, que é a RDC 839 de 2023, entende-se que um novo ingrediente, ele não é uma categoria específica, né, um novo alimento, um novo ingrediente, ele não é uma categoria específica de produto, né, é um novo que a partir do momento que ele é aprovado, ele precisa de autorização, tudo que é considerado novo pela RDC 839, ela precisa de uma autorização prévia para ser utilizado ou como ingrediente de alimento ou como alimento. E a partir dessa autorização, esse ingrediente, ele entra na produção de um produto e esse produto final vai ser regularizado de acordo com a sua categoria, né, que já é dada, né, por exemplo, eu tenho um ingrediente específico para ser utilizado como substituição de uma farinha numa massa alimentícia, né. Então, esse é considerado um novo ingrediente, ele vai ser avaliado e autorizado por meio dos fluxos e procedimentos da RDC 839, e a partir daí ele vai ser um ingrediente de uma massa alimentícia. Essa massa alimentícia, ela vai ser regularizado como, né, se a gente voltar lá, ela está como comunicado o início da sua fabricação, importação junto à vigilância sanitária local. Então, é esse, é a diferença que traz a questão dos novos alimentos e novos ingredientes. Bom, a norma, ela também quis estabelecer, quer, né, estabelecer quem pode ser o detentor de uma regularização. Então, é, primeira, a premissa, né, do que o que é o detentor da regularização? É quem solicita a regularização do produto junto ao órgão de vigilância sanitária. Então, é, a norma, ela traz uma diferença muito importante entre os produtos que são regularizados junto à Anvisa, sejam registrados ou notificados, e os produtos que vão ser comunicados, o início de fabricação e importação junto ao órgão local. Essa diferença é basicamente porque o objetivo do comunicado é um pouco diferente do objetivo que a gente tem no registro e na notificação junto à Anvisa. Quando a gente fala de registro e notificação junto à Anvisa, é, dessa regularização desse produto, então, a gente tem que, quem pode ser o detentor? A matriz do fabricante, e aí um dos questionamentos que a gente sempre recebe é por que a matriz, né, então, hoje a gente tem casos de produtos de uma mesma empresa que cada uma das suas filiais registrou um produto na Anvisa, só que é uma mesma empresa. E aí, se você fecha uma filial, por exemplo, você tem que fazer, às vezes, é um CNPJ diferente, você tem que fazer uma transferência de titularidade para aquela mesma empresa. Então, para que a gente pudesse organizar, como acontece com outros produtos também da Anvisa, que são regularizados na Anvisa, que não são alimentos, a obrigatoriedade de sempre ser a matriz do fabricante que seja a detentora do registro. Para registro e notificação, foi incluído também a questão do representante do fabricante. E a NAMA define que o representante do fabricante é a empresa que tem um contrato com o fabricante para representá-lo perante a Anvisa. Então, uma empresa, né, que o próprio fabricante tem um contrato, pode... ser a detentora da regularização. E o próprio importador, né? O importador também pode ser o detentor da regularização no caso de produtos importados. Para o comunicado de início de fabricação, como eu falei, a gente não tem essa figura do representante do fabricante. A gente tem ou o fabricante, e aqui a gente nem fala de matriz de fabricante, ou o importador. Por quê? Porque para a vigilância sanitária, né, quando essa norma for construída, o comunicado, ele tem dois objetivos. Um é dar oportunidade, né? Então, a vigilância sanitária, ela consegue saber qual é a empresa, né, o fabricante dentro da sua jurisdição que está fabricando tal produto. e a norma permite que ela atue de duas formas. Ou fazendo uma inspeção, e ela pode fazer isso a qualquer momento, o seu critério, uma inspeção de boas práticas de fabricação nesse fabricante, nesse importador, solicitando uma análise de controle daquele produto, né, que seja coletada a amostra, de acordo com o que prevê o decreto. Então, o foco desses produtos, né, é mais a questão de se ter conhecimento de quem fabrica, onde fabrica e como fabrica. Então, por isso que não existe a possibilidade nessa forma de regularização de você ter um representante do fabricante. Porque o representante do fabricante pode estar em São Paulo e o produto está sendo fabricado no Rio de Janeiro. Então, assim, não pode, né? Eu não tenho como a vigilância sanitária de São Paulo e fazer uma inspeção no fabricante no Rio de Janeiro. Bom, enfim, é essa grande diferença. Importador, né, a gente sabe que existe o importador que vai fazer tudo de uma importação, né, que ele é o responsável pelo produto e ele mesmo vai fazer todo o trâmite da importação, mas existem condições de importação específicas que são dadas por conta e ordem, de terceiro ou por encomenda. Nesse caso, o importador que é o responsável pelo produto, que é o adquirente ou o encomendante, ele contrata, né, uma empresa que vai fazer só o despacho, né, e os trâmites específicos da importação. Essa empresa, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre esse produto, né, ela não tem conhecimento desse produto, ela não sabe, ela só foi contratada para aquilo. Então, nesse caso, nesses casos, o importador, aqui que a gente diz, é sempre o adquirente ou o encomendante, não essa empresa que só realiza o trâmite da importação. Uma outra questão muito importante é que a norma traz, no artigo 5º e também no artigo 6º, mas principalmente no artigo 5º, quais são as responsabilidades desses detentores? E aqui a gente não está falando só de fabricante, a gente está falando quem solicita, que é o detentor da regularização, quais são as suas responsabilidades? Então, ela traz a questão de garantir a veracidade e atualização das informações que são prestadas no momento da regularização. Ela tem que responder pela garantia dos requisitos sanitários de composição, qualidade, segurança e rotulagem estabelecidos para o produto regularizado. Ela que solicita a alteração de qualquer informação dentro do processo de regularização. Ela que solicita todas as revalidações e manutenção de notificação. E ela também que pode solicitar o cancelamento da regularização. Então, a gente tem recebido alguns questionamentos quando se fala de representante do fabricante que, no seguinte sentido, eu sou o detentor da marca do produto, mas só da marca do produto. Eu não fabrico o produto, não conheço o produto, eu só tenho uma marca nesse produto. O fabricante trata as informações sobre esse produto com sigilo, porque eu só coloco a minha marca nesse produto. Então, eu posso ser o detentor da regularização e eu não tenho as informações sobre o produto e o fabricante adita, vamos dizer assim, essas informações no processo de regularização na Anvisa. Não, você não pode. Não pode ser o detentor de regularização quem não tem conhecimento sobre o produto, porque é o detentor que responde. É o responsável perante a agência e também a vigilância, é ele que responde sobre aquele produto. Então, o contrato de representação, ele deve permitir que quem vai representar, o fabricante, tenha conhecimento total sobre o produto e vai responder por ele. Bom, aí eu entro um pouquinho na questão também de cadastro, uma outra questão muito importante que traz a norma e que a gente vem recebendo muitas dúvidas com relação ao cadastro. Então, a norma diz que todos os detentores de registro e notificação junto à Anvisa, e aqui é um recorte, tá? É só registro e notificação junto à Anvisa. Aqui a gente não está falando desse cadastro, a gente não está falando de comunicado, daquelas categorias, produtos que vão ser comunicados junto às vigilâncias sanitárias. Aqui são só aqueles produtos que vão ser registrados ou notificados junto à Anvisa. Então, todos esses detentores, eles precisam realizar o cadastro no sistema e manter atualizado. Então, assim, é pré-requisito para se conseguir entrar no sistema para fazer a sua petição, a sua solicitação, ou de registro, ou de notificação. Além dos detentores, todos os fabricantes que realizam atividade de produção, controle de qualidade e armazenamento dos produtos registrados e notificados, devem também estar cadastrados no sistema da Anvisa. e eles também são responsáveis por manter essas informações atualizadas, as informações de endereço, de nome, razão social desses fabricantes. Bom, uma questão é que a gente deixa claro aqui que são os fabricantes e a norma também define o que é fabricante. Fabricante é as empresas que fabricam alimentos, que tem a condição de fabricar um alimento. E aí, muitos questionamentos veio assim, eu sou um fabricante, mas eu contrato um laboratório para fazer o controle de qualidade. O laboratório vai ser considerado um fabricante que eu preciso cadastrar no sistema? Não, o fabricante é quem contratou o laboratório, quem é responsável por essa etapa do controle de qualidade. Não é o laboratório, o laboratório é um contratado. Quem é o responsável é aquele fabricante que contratou o laboratório. Então, é esse que tem que estar cadastrado no sistema da Anvisa. Uma outra questão é que a norma traz diferenças de cadastro entre empresas nacionais e empresas internacionais. Ela diz que o cadastro das empresas nacionais é feito pela própria empresa no sistema. Então, a empresa nacional, por ela ter o CNPJ, ela consegue entrar no sistema e realizar o seu cadastro. Já a empresa internacional, ela não consegue, ainda não é possível o cadastro de empresas internacionais no sistema da Anvisa. Então, quem faz esse cadastro é a Anvisa, a própria Anvisa. Então, a empresa, que é a detentora da regularização, ela entra, ela vai ter o seu cadastro, porque ela, obrigatoriamente, é uma empresa nacional, mas ela tem um fabricante internacional dentro do, no seu produto, né, que fabrica o seu produto. Então, ela vai colocar todas as informações sobre esse fabricante internacional num campo específico que vai ter no formulário, lá é ou de registro ou de notificação, e a própria Anvisa vai fazer esse cadastro no sistema. Então, essa é a diferença, tá? A gente está preparando um manual, a norma mesmo prevê isso, né, que a gente vai disponibilizar um manual que vai estar lá disponível no portal da Anvisa, dizendo o passo a passo desse cadastro. Outra coisa também importante, e aí eu já adianto que eu não vou falar sobre os formulários eletrônicos nesse webinário específico, porque a gente vai ter um webinário específico em junho para tratar tanto dessa questão do cadastro quanto dos formulários eletrônicos de registro e notificação. Então, nesse outro webinário, né, já estejam aí todos convidados para que, vai acontecer, para que a gente possa apresentar, então, essa parte específica da norma, tanto o cadastro quanto os formulários. a norma, ela traz ainda aqui, mais uma vez, somente para registro e notificação junto à Anvisa, as apresentações de produto. Então, o que seria essas apresentações de produto? Antes, né, antes não, agora, né, com a 23, a gente tem o registro único, né, que a norma, então, ela trata quais são os, as diferenciações do mesmo produto que eu posso considerar dentro de um mesmo processo de registro, né, então, aqui a lógica é a mesma, a gente está chamando essas diferenciações de apresentações do produto. Então, ela traz quais são essas diferenciações dentro de um mesmo produto que eu posso ter dentro de um mesmo processo ou de registro ou de notificação, que eu não preciso ter um novo processo para aquele produto. Primeiro, né, tipos e concentrações de aditivos alimentares utilizados nas funções de corantes ou de aromatizantes e também de outros ingredientes utilizados com essa mesma função de finalidade de conferir sabor, cor, o aroma ou produto. A gente sabe que existem aditivos mesmo que têm essas funções e têm outros produtos convencionais que vai ter também essa mesma função. Então, essa variação de sabor e cor, elas são consideradas apresentações diferentes dentro de um mesmo processo. Então, eu tenho o mesmo produto, eles só se diferenciam por sabor baunilha e sabor chocolate. Então, vão estar dentro de um mesmo processo de registro e vão ser duas apresentações diferentes do mesmo produto. Outra diferenciação possível é por tipos e materiais de embalagem. Então, eu tenho um produto pó que eu, que ele está dentro de um pote de plástico e eu tenho o mesmo produto pó que está dentro de uma lata. Então, esses tipos de materiais de embalagem são apresentações de um mesmo produto e vão estar dentro de um mesmo processo. Isso não inclui em nenhum momento aqui, um, dois, três, em nenhum momento fala de forma física ou forma farmacêutica. Então, se eu tenho um produto líquido e eu tenho o mesmo produto em pó, são dois processos de registro diferentes. Se eu tenho um produto em pó, sachê, e o outro produto em cápsula, o mesmo produto encapsulado, são dois produtos diferentes em processos de registro ou notificação diferentes. A 23 hoje, ela trata fabricantes como apresentações diferentes. A nova norma, ela tirou essa lógica do fabricante em apresentações diferentes. É possível, e ela detalha isso, na resolução é dito isso, que diferentes fabricantes ou diferentes marcas de um mesmo produto, eles podem estar incluídos dentro de um mesmo processo de registro. Eles só não vão ser apresentações diferentes. Então, lá no formulário, quando vocês verem o formulário e os formulários, isso é muito o que a gente tem hoje de FP1 e FP2 para os processos de registro, vão ter essas informações. Então, a informação de todos os fabricantes e a informação de todas as marcas do produto. Então, é possível que você tenha, sim, diferentes fabricantes de diferentes marcas dentro de um único processo, você não precisa ter processos diferentes, mas isso não vai ser considerado uma nova apresentação. outra coisa importante é com relação a registro e notificação. Quando eu tenho registro, no registro, as diferentes apresentações, elas têm números de registro diferentes. Hoje, a nossa publicação, ela é uma publicação simplificada. Então, aparece lá só os números iniciais do processo de registro lá no D.O.U., do produto, e não aparecem as apresentações. A empresa, ela consulta a publicação detalhada, onde tem um número completo de registro de todas as apresentações no portal da Anvisa. A partir do dia 1º de setembro, essa publicação também vai voltar a ser como ela era antes. Então, todas as apresentações vão ser publicadas e o número completo vai ser disponibilizado, vai ser publicado no D.O.U. Porque a norma prevê que é esse número completo que tem que ir para o rótulo. Justamente para que a gente consiga fazer essa diferenciação das apresentações de um mesmo produto no mercado. Então, para registro, cada apresentação vai ter um número de registro diferente. E para notificação? Eu tenho várias apresentações dentro de um único processo de notificação. Eu vou ter números de notificação diferentes? aí não. Por quê? Porque a notificação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eu vou explicar melhor, mas ela não é gerado um número de registro ou de notificação que vai ser publicado no D.O.U. como a notificação ela precisa ser automática, então, notificou, a empresa já está apta para comercializar, ela notifica e é gerado a partir do pagamento da taxa, né, de regularização, é gerado um número do processo. Número do processo como é hoje o número do processo do registro quando se faz um peticionamento que depois vai para uma fila, aguarda a fila, aquele número daquele processo vai ser o número da notificação. Então, todas as apresentações daquele produto vão estar dentro que vão estar dentro de um mesmo processo vão ter o mesmo número de notificação que é o número do processo. Eu começo a colocar aqui agora, né, seguindo a ordem aí da norma, os procedimentos para registro, depois eu vou falar de notificação e depois eu vou falar de comunicado. Essa apresentação talvez ela fique um pouco longa, mas justamente porque tem muita coisa para ser falada, se eu não conseguir fazer uma coisa muito didática. Então, eu não vou passar por todos os pontos de documentação, então, eu destaquei alguns que eu acho mais importantes, que é o que a gente vem recebendo de maior ponto de dúvida, mas como eu falei, né, se ainda tiverem coisas que não foram explicadas aqui sempre, vocês podem colocar aí no Perguntas e Respostas para que a gente possa incluir no nosso documento de orientação e se a gente conseguir, já conseguir responder aqui agora. Bom, então, falando agora da solicitação de registro, então, o registro tem que ser solicitado por meio de uma petição com código de assunto específico para aquela categoria, então, vão ter códigos de assuntos específicos, então, vai ter lá registro de fórmula infantil, registro de fórmula modificada para nutrição interal. Todos os formulários que hoje estão preenchidos, que são o FP1 e FP2, eles passam a ser eletrônicos, então, a própria empresa, ela vai lá, todas aquelas informações do FP1 e FP2 vão estar disponíveis nesses formulários eletrônicos e a detentora, né, da regularização vai lá e preenche com todas as informações, tá? Essa petição, além desse formulário preenchido, ela também precisa ter documentos específicos, né, que hoje a gente tem o nosso checklist, né, disponível no site, ainda vai continuar tendo, mas a norma, ela define em norma, né, quais são esses documentos de instrução no processo de registro. Então, o anexo 5 da instrução normativa número 281, ela traz quais são os documentos gerais, né, de todos os, as categorias ali sujeitas a registro tem aqueles documentos gerais. E o anexo 6, ele traz os documentos específicos para cada, para cada produto dentro daquela categoria, então ele traz específico para a fórmula modificada, interal, específico, para a fórmula padrão, né, específico para a fórmula de dieta terápica, que são basicamente os relatórios técnicos-científicos que a gente tem hoje, né, então esse anexo 6 são esses documentos específicos, eu não vou entrar nele, tá, eu queria mostrar só um pouquinho do anexo 5 por conta de alguns documentos que são novos. O formulário, né, que eu já disse que vai ser um formulário eletrônico, aí tem um documento que é a cópia do licenciamento sanitário do fabricante quando ele for nacional, né, quando o fabricante for nacional e um documento que comprove a regularidade da empresa, né, da empresa fabricante internacional junto à autoridade sanitária do país de origem. Então, a gente recebe, qual seria esse documento, né, então seria o documento equivalente que a gente tem hoje no Brasil para o licenciamento sanitário. A gente sabe que tem países, nos diferentes países vão ter diferentes formas de regularizar uma empresa, né, existem alguns países que você não emite um documento, que você tem, tem que ser cadastrado, tem que ter um número específico de um cadastro para poder ser, essa empresa ser regularizada para produzir alimento. Então, esse é o documento, né, que a gente fala aqui, é a comprovação de que aquela empresa é regularizada, no país de origem, seja por um licenciamento ou seja pela forma, né, e aí a empresa pode descrever a forma como acontece no outro país. Outro ponto é que quando esses documentos, eles são emitidos na língua do país de origem, né, então assim, ele vai estar em outro idioma que não o português. Então, a nossa norma, né, de protocolo da Anvisa, ela prevê que a Anvisa pode aceitar documentos em outros idiomas, que sejam em inglês ou espanhol, né, e diz que para outras, para outros idiomas, o documento, ele precisa ser traduzido. Essa tradução não precisa ser uma tradução juramentada, é uma tradução livre, entretanto, ela tem que ser, a tradução tem que vir junto com o documento original, né, na língua original. Então, essa é a questão específica desse documento, a gente recebeu muitos questionamentos sobre isso. Outra questão são os dizeres de rotulagem propostos para o produto. Muitos se perguntam se isso é modelo de rótulo, layout de rótulo. Já hoje, né, com a com a RDC23, né, com os processos de registro que a gente recebe, o que nós avaliamos são os dizeres de rotulagem que são propostos para o produto. O layout não é uma exigência, né, até mesmo porque existem produtos que têm várias marcas, né, e cada marca poderia ser um layout diferente para o produto. Então, não é possível fazer a avaliação, né, de todos os layouts. Então, o que a gente exige hoje, né, e que vai continuar exigindo é que venha todos os dizeres de rotulagem propostos para o produto, tanto os obrigatórios quanto os facultativos. Então, a Anvisa vai aprovar no processo de registro todos os dizeres que é possível colocar dentro do rótulo do produto. então tem um relatório de informação qualitativa e quantitativa de ingredientes e também que devem ser apresentadas as especificações, o laudo analítico dos ingredientes, o laudo analítico certificado de análise do produto, relatório de estudos de estabilidade, então, só vou adiantar aqui porque isso vai aparecer também na notificação, né, essa questão dos relatórios de estudos de estabilidade. Então, a Anvisa publicou em 2018 um guia que trata de determinação de prazo de validade de alimentos. Esse guia ficou aberto para consulta, para consulta pública, né, a gente recebeu até 2022. Quando a gente estava finalizando essa revisão, a gente estava junto com essa análise das contribuições das consultas públicas dessas normas que foram publicadas agora, a gente sentiu a necessidade de ter uma revisão mais aprofundada desse guia. Então, a ideia é que ele seja republicado até o final de junho desse ano, né, ele está em revisão final, para que ele possa ser uma orientação a mais para o desenvolvimento de estudos de estabilidade ou de determinação de prazo de validade de alimentos. o guia, ele não é uma norma e a gente também não tem nenhuma norma que estabeleça quais são os estudos de estabilidade que devem ser apresentados para cada categoria de alimento, né, então, o guia, ele traz uma orientação das possíveis formas de se estabelecer, de determinar um prazo de validade e a empresa, ela sempre tem que, o produto, né, desenvolvendo o seu produto, então, se é determinado 12 meses de prazo de validade de um produto, eu preciso ter estudos, né, racionais que embasam aqueles 12 meses, então, o produto, ele mantém as suas propriedades nutricionais e de segurança por aquele prazo de validade estabelecido e declarado no rótulo, esse é o objetivo, né, dessa questão do relatório dos estudos de estabilidade. Uma outra questão, que também sempre vem a pergunta é sobre essa questão da reconstituição, o produto tem que ser reconstituído quando tratar de fórmulas para diluição. Quando a gente fala de uma fórmula, por exemplo, uma fórmula infantil, em que ela é uma fórmula em pó, especificamente para a fórmula infantil, a gente tem uma condição de preparação que é a água tem que ser aquecida, é uma temperatura de 70 graus e depois essa fórmula é diluída. Então, independente se eu vou, se o produto vai ser consumido daqui uma semana ou se o produto vai ser consumido imediatamente, a análise nutricional da propriedade nutricional do produto, ela tem que ser feita no produto reconstituído, que é o produto que vai ser utilizado, que vai ser administrado. Então, essa é a importância, é aqui que a gente está dando foco, que o estudo, quando eu falo que o produto garante 12 meses de prazo de validade, no final dos 12 meses de prazo de validade, o produto reconstituído, de acordo com as orientações de preparo do fabricante, vai ter aquelas propriedades nutricionais e aquela segurança declarada no voto do produto. Então, só queria colocar esse ponto específico para a estabilidade. A justificativa tecnológica de segurança de sobredosagem, quando for necessário e se foi necessário, e as outras questões de glúten e também de clostridium, que são específicas de forma infantil, mas quando for necessário também. ainda, falando um pouco do procedimento para o registro, a questão de mais de uma apresentação, se tiver mais de uma apresentação do produto, cada apresentação vai ter que ter as suas informações, vai ter um formulário específico, informação específica para cada uma das apresentações. o registro é sempre publicado no DAU, já falei sobre isso, essa diferenciação dos números da apresentação. O produto só pode ser comercializado depois que tiver o registro. E esse número de registro tem que estar no rótulo do produto e a norma ainda determina como esse número tem que estar no rótulo. Então, é alimento registrado na Anvisa seguido do número completo do registro no DAU e observando a RDC 727 que fala principalmente que essa informação tem que ser clara, in the level e que você possa ler, consiga ler essa informação dentro no rótulo do produto. O registro tem validade de cinco anos a contar da data da publicação no DAU. A norma também traz os procedimentos para revalidação do registro. Então, a solicitação ela também tem uma diferença com relação à norma atual. A norma atual fala que são 60 dias que deve ser solicitada a revalidação do produto. A norma que passa a vigorar em 1º de setembro diz que existe um período máximo e mínimo para ser solicitada da revalidação. Então, é uma antecedência máxima de 12 meses e mínima de 3 meses e não mais de 60 dias. A petição deve ser instruída com os documentos também de um anexo específico, que é o anexo 7 da instrução normativa. São dois itens. Um é um formulário de revalidação em que a empresa vai colocar as informações de identificação do produto e declarar que nenhuma alteração foi feita no produto, a não ser aquelas que foram aprovadas pela Anvisa nos processos tanto de registro quanto de pós-registro e a atualização dos licenciamentos sanitários. É uma petição muito simples. A questão que o protocolo dessa revalidação fora desse prazo previsto ele implica no indeferimento da revalidação. Outro ponto é que pode ocorrer revalidação automática desse produto se a petição protocolada na data certa estiver pendente de decisão da Anvisa na data do vencimento do registro então é publicada uma revalidação automática e a Anvisa pode continuar com a sua análise isso não tem nenhuma alteração nessa questão e tanto a revalidação do registro quanto a revalidação automática são publicadas no DOO que a concessão dessa revalidação é publicada no DOO só que isso não altera o número de registro inicial não é não há uma mudança no número de registro quando você tem uma nova publicação da revalidação do produto ou das apresentações no DOO a norma também trata de cancelamento do registro então quando que ele vai ser realizado então ele pode ser realizado quando a própria detentora solicitar o cancelamento do registro do produto quando a petição de revalidação de registro for indeferida pela Anvisa e nesse caso o cancelamento do registro ele é publicado somente após o vencimento do registro e também a manutenção da decisão de indeferimento pelas instâncias administrativas recursais então ele tem que passar por todas as instâncias de recurso manter o indeferimento para que o registro seja cancelado e o cancelamento também pode ocorrer quando a detentora não solicitar ou solicitar intempestivamente a revalidação de registro e nesse caso esse cancelamento também é publicado somente após o vencimento do registro e aí nesse caso é um cancelamento por caducidade que não houve a revalidação em tempo hábil A norma trata também das alterações pós-registro então o anexo 8 e o 9 da instrução normativa 281 ele traz todos os tipos de alteração pós-registro qual é a finalidade dessas alterações as suas condições de implementação e os documentos que devem instruir as petições eu vou entrar aqui mas não vou só para dar alguns exemplos né então esse é o anexo não sei se é possível ver mas ele tem aqui um tipo da alteração quando que ela tem que ser solicitada né qual é a finalidade quais desses documentos listados precisam instruir né e qual é a condição de implementação então as condições de implementação tem existem alterações pós-registro como por exemplo exclusão de marcas que a empresa peticiona e já pode implementar porque ela não precisa de aprovação prévia da Anvisa existem tipos de alteração pós-registro como inclusão de marca né que tem um prazo específico para a Anvisa avaliar então a Anvisa tem 30 dias para avaliar e após esse prazo se a Anvisa não se manifestou por meio de uma solicitação de exigência de um indeferimento a empresa pode implementar essa alteração e existem outras alterações como por exemplo alteração ampliação do prazo de validade que ela só é permitida após a aprovação da Anvisa então a Anvisa precisa aprovar para essa alteração ser implementada então aqui dos documentos o único documento que está em todas as alterações que é necessário para todas as alterações pós-registro é um documento de justificativa para alteração que eu queria mostrar um pouquinho mais aqui então nesse documento a empresa ela precisa descrever né qual que é a proposta de alteração e fazer uma comparação da situação de antes e depois do produto dizer o que realmente está mudando quando tiver alteração interdependente indicar essas petições então por exemplo eu tenho uma alteração de fórmula que essa alteração de fórmula faz com que eu tenha também uma alteração de prazo de validade então aqui a empresa vai precisar listar né que eu tenho uma alteração de fórmula e também uma alteração de prazo de validade que uma depende da outra né nesse caso se as duas são avaliadas ao mesmo tempo e se uma for indeferida a outra também é indeferida a razão da solicitação então qual é a motivação né o racional para aquela alteração se tiver necessidade de incluir a documentação que é comprobatória daquela alteração e ainda uma declaração que não tem nenhuma mudança no produto além daquela dessa que está sendo proposta e que ainda as informações constantes no texto de rotulagem serão alteradas de acordo com a solicitação assim então esse ponto é importante porque hoje a gente tem muitas solicitações de alteração de rotulagem em decorrência de alteração pós-registro né então com essa declaração a gente quis que fosse um exemplo assim por exemplo né a gente tem alteração de prazo de validade então eu estou com uma petição de alteração de prazo de validade de 12 para 24 meses e eu declaro que é só isso que eu vou alterar na rotulagem do produto que nenhuma outra informação está sendo alterada então eu não precisa a empresa não precisa peticionar também uma alteração de rotulagem né ela já é implícita que essa essa alteração no rótulo já está autorizada né por essa alteração pós-registro é outro ponto de pós-registro é a questão dos do relatório de estudos de estabilidade também né então existem alterações pós-registro por exemplo uma alteração de fórmula vocês sempre vão ver aqui no 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 anexo por exemplo é o documento 6 ou 7 quando a gente está falando de relatório de estudo de estabilidade aí o 6 é o próprio relatório né de estudo de estabilidade que inclui os estudos e o 7 é um relatório técnico um racional que subsidia a não realização de estudos de estabilidade prévios acompanhados de declaração de que serão realizados estudos de estabilidade de acompanhamento do produto nas novas condições com a devida comunicação Anvisa nos casos de resultados fora de especificação então é o que seria isso né é assim a empresa faz uma alteração na fórmula do produto essa alteração não pela pelo racional técnico pela análise dessa alteração ela não tem uma necessidade de você fazer um outro estudo de estabilidade para aquele produto né mas então é encaminhado todo esse racional né que em base né que subsidia que eu não preciso realizar um novo estudo de estabilidade mas a empresa se compromete a fazer um estudo de acompanhamento desse produto né para que se por um acaso tiver alguma alteração aí sim é solicitada a alteração uma edição específica de alteração de prazo de validade ainda né do pós-registro eu já falei das petições interdependentes né que elas tem que ser protocoladas e avaliadas conjuntamente e o indeferimento de uma da petição implica no indeferimento de outra que são essas petições que uma depende da outra né que o exemplo que eu dei da alteração de forma com a alteração do prazo de validade as condições de implementação eu acabei já falando lá no quando eu apresentei o anexo né e aí tem os prazos específicos que a norma dá para essa implementação então a implementação imediata quando eu falo que tem uma exclusão de de marca né que é de implementação imediata a partir do momento da solicitação né desse peticionamento da Anvisa entende-se que a empresa não pode mais utilizar aquela marca então já foi excluída então ela é uma implementação imediata mesmo né após o prazo de análise estabelecido então a empresa ela pode implementar após os 30 dias né do prazo de análise estabelecido mas se a Anvisa ela avaliar posteriormente e ver que aquilo está incorreto né a empresa ela precisa voltar para a condição anterior e após a análise e decisão favorável da Anvisa o prazo para a implementação é de até 180 dias então se por exemplo a gente aprovou uma alteração de fórmula hoje a empresa tem até 180 dias para implementar então ela ainda pode continuar fabricando na condição anterior por 180 dias né para que esse tempo é justamente para que a empresa tenha um tempo de preparação dessa alteração né porque hoje como está a norma entende-se que ela também seria imediata e às vezes a empresa não tem esse tempo para fazer a implementação a partir da publicação do uma vez implementado a alteração não é permitido a volta à condição anterior uma vez implementado sempre vai ser daquela condição que foi implementada a norma também traz a questão das atualizações de legislação que implica em alteração pós-registro a RDC23 ela dizia que a empresa não precisa quando era uma adequação à norma ela não precisaria peticionar uma alteração pós-registro que isso poderia ser feito ou no momento da revalidação ou quando ela já tivesse mesmo que peticionar uma alteração pós-registro ela fazia adequação no processo ao longo do tempo as normas de os regulamentos técnicos quando eles são publicados por exemplo o nome de suplementos acho que o último que trouxe isso foi o nome de suplementos fala que é necessário dar um prazo para adequação o produto as novas regras e fala que é necessário uma petição de adequação específica à norma então tem-se a tendência dessas normas sempre trazerem essa questão para a atualização de norma eu tenho uma petição específica de adequação então no caso nesses casos a empresa ela sempre tem que fazer essa adequação dentro do prazo dentro do prazo estabelecido pela norma então é isso que traz esse dispositivo e nos casos em que a norma não prevê a adequação não prevê o peticionamento dessa petição específica de adequação essa adequação tem que ser feita por meio dessas petições de alteração pós-registro também dentro do prazo estabelecido aí agora eu vou entrar um pouquinho na notificação né então a notificação é uma forma de regularização nova para a área de alimentos então ela é feita né também por uma petição também por código de assunto específico então cada uma das categorias suplemento alimentar vai ter um código específico lá notificação de suplemento alimentar notificação de alimento com alegação então a partir do momento que a empresa escolhe a categoria ela é direcionada para um formulário eletrônico para colocar todas as características daquele produto as informações sobre aquele produto mais uma vez essas informações são as informações basicamente todas as informações do registro né dos FP1 e FP2 do registro vão ser as informações aqui da notificação esse formulário vai ser apresentado no próximo webinar exatamente com cada um dos campos que precisa ser preenchido a petição além desse formulário ela também tem que ser instruída com documentos específicos a depender da categoria né que está disponível no anexo 10 da IN281 então por exemplo aqui suplementos alimentares né ele tem que ser instruído com o documento 1, 2, 3 e 4 que é o próprio formulário aquela cópia do licenciamento que é o mesmo do registro e o relatório de estudo de estabilidade e laudo certificado de análise ou memorial de cálculo do produto nas contribuições que a gente recebeu durante a consulta pública principalmente para essa questão de suplementos alimentares veio a norma que foi para a consulta pública não tinha possibilidade de memorial de cálculo era só laudo e certificado de análise as contribuições vieram muito no sentido de que a análise o memorial de cálculo hoje já é previsto na própria norma de rotulagem quando você vai fazer os cálculos para declaração para informação nutricional e no caso específico ainda de suplementos alimentares a gente ainda tem a questão do relatório de estudo de estabilidade que você conjugando o memorial de cálculo e depois os estudos de estabilidade que vão mostrar realmente as propriedades nutricionais daquele produto até o final do prazo estabelecido que isso poderia ser aceito e foram mostrados vários embasamentos então por isso que ficou aqui foi aceita essa contribuição então aqui é possível ter um laudo do produto um certificado de análise do produto e ser apresentado quanto um memorial de cálculo que é o cálculo indireto que você faz a partir dos ingredientes que você põe naquele produto e você sabe quanto de cada nutriente vai ter aquele produto a partir das especificações dos ingredientes que você coloca naquele produto então esse é um documento que ele pode ser colocado no lugar do certificado de análise bom a petição a questão da apresentação também então se tiver mais de uma apresentação tem que ser instruído com a informação sobre todas as apresentações a notificação se dará de forma automática não precedida de avaliação pela Anvisa a oferta do produto no mercado somente pode ser iniciada após o protocolo da notificação e na rotulagem do alimento notificado deve conter a declaração da informação alimento notificado na Anvisa seguido do número completo do processo de notificação então a empresa ela vai ter assim que ela notificar finalizar sua notificação e pagar a taxa de regularização taxa de regularização também é uma questão que a gente recebe muita dúvida muito questionamento as taxas elas são dispostas na RDC 222 e especificamente para notificação as taxas são equivalentes à taxa de isento de registro então existe lá na 222 alimentos isentos de registro essa é a taxa da notificação quando esses códigos de assunto forem para o portal no próprio portal de consulta aquela consulta de assuntos tem lá o assunto e qual é a taxa para aquele assunto então essa informação também vai estar disponível essa taxa ela é somente para a petição inicial não é cobrada taxa no caso de alimentos isentos de registro para alteração e nem para revalidação ou manutenção do produto manutenção da notificação então é só ela só é cobrada uma vez a não ser que esse produto seja cancelado então essa notificação seja cancelada e a empresa tem que entrar com uma nova notificação então nesse caso de cancelamento uma nova notificação que vai gerar um novo processo um novo número de processo que é um novo número de notificação aí sim vem-se de uma nova taxa outra questão é sobre como que esses produtos vão estar disponíveis disponíveis a partir do momento que ele é notificado como que vai ter como vai ser a consulta desses produtos a partir do momento que ele é notificado acontece da mesma forma quando os produtos hoje são registrados quando os produtos são registrados eles vão para uma página de consulta da Anvisa deixa eu mostrar aqui então aqui nessa página de consulta tem aqui alimentos cosméticos ensaios clean e tal quando a gente clica em produtos saneantes por exemplo aparece uma abinha aqui produtos registrados e produtos isentos de registro então hoje como a nova não está vigente a gente não tem nenhum produto notificado a gente não tem isso aqui para alimentos mas a gente vai ter então vai ter produtos registrados e produtos notificados e aí entra então no produto notificado faz a pesquisa de acordo com os campos de pesquisa e aí esse produto pode ser consultado aqui na página da Anvisa quais as informações vão estar disponíveis as mesmas informações que hoje estão disponíveis para alimentos registrados então eu posso selecionar aqui uma categoria alimentos infantis por exemplo aí eu consulto e aqui vão ter todos os produtos que ou estão válidos ou estão cancelados então aqui vão hoje esses aqui são os registrados hoje mas vão ter também para os produtos notificados e quando se entra aqui no produto tem o nome da empresa CNPJ nome do produto se ele tem alegação as marcas do produto o vencimento do registro e cada uma das apresentações do produto também tem a sua a sua informação então se eu entro nessa numa apresentação vai ter quem é o fabricante daquela apresentação qual é o grupo populacional indicado qual é o prazo de validade as questões sobre a rotulagem de alergênicos e ainda uma lista de ingredientes daquele produto que é a mesma lista que está disponível no rótulo do produto então são essas mesmas informações que vão ter para os produtos notificados a partir do momento que ele é notificado ele vai para essa página de consulta da Anvisa A Anvisa a norma também prevê uma avaliação dessa notificação pela Anvisa a qualquer tempo então não existe uma avaliação prévia mas a Anvisa a qualquer momento pode pegar uma notificação e avaliar claro que a gente tem critérios são muitas as notificações como acontece com outras horas outras áreas que já tem essa forma de regularização existem critérios específicos de risco para se avaliar uma notificação isso pode acontecer a qualquer tempo as informações que a gente pede na notificação pode não ser suficiente e a norma também prevê que nesse momento da avaliação a Anvisa pode solicitar informações adicionais sobre o produto a norma também prevê que no caso de incorreções a Anvisa poderá dar ciência à detentora sobre as correções necessárias na notificação do produto e o respectivo prazo para adequação esse caso não é uma exigência esse caso de notificação ele não é tratado como uma exigência então ele não segue os mesmos prazos da exigência então esse caso é a Anvisa ela encaminha um ofício para a empresa diz qual é a incorreção que foi identificada e dá um prazo para a empresa adequar o produto então fazer uma alteração na notificação para adequar com aquela questão corrigir aquela incorreção ainda a própria Anvisa pode proceder com as correções então por exemplo existem coisas que são simples mais simples e que não precisa de uma de um prazo muito longo ou específico a Anvisa pode fazer a correção no próprio formulário dar ciência para a empresa e dizer olha foi feita essa adequação e você precisa implementar por exemplo no rótulo do produto em tal prazo geralmente isso seria de menor risco e por fim a partir dessa avaliação a Anvisa pode cancelar a notificação do produto e dar ciência detentora sobre as medidas a serem adotadas no caso de incorreções que representem risco à saúde do consumidor então todas as vezes que foi detectada uma situação de risco a Anvisa pode cancelar e dar ciência para o detentor tem ainda a figura da manutenção da notificação quando a gente fala de notificação a gente não fala de revalidação da notificação a gente fala de manutenção da notificação então desse caso foi pensado um pouquinho diferente do que é pensado para as revalidações então os prazos de revalidação é sempre a partir da data de publicação ou data de protocolo e aí no caso da notificação foi feita a contagem da manutenção foi feita de uma forma diferente então é uma petição única então por exemplo uma detentora que tem 10 produtos notificados naquele período de 5 anos quando ela entrar na janela que vai abrir um período de 3 meses 3 meses para que a empresa possa se manifestar com relação a manutenção declarar o interesse por manter aquela notificação vai ser disponível para ela todos os produtos que ela tem notificado e ela vai escolher lá quais produtos ela quer manter aí fazendo isso todos eles vão ser se manter ativos por ainda mais 5 anos os que a empresa não escolher ou não entrar para ticar eles ficam como notificação inativa e aí nesse nesse período ou a qualquer em qualquer período a empresa pode resolver reativar essa notificação e aí ela tem que fazer uma petição específica de reativação e aí é por produto por exemplo ela tem 10 produtos e na declaração de interesse ela colocou só 5 e deixou 5 inativos aí ela quer reativar os 5 ela não pode entrar e reativar os 5 de uma vez no mesmo petição ela vai ter que entrar a petição um por um para reativar um por um esse período foi definido de 5 anos da vigência da norma então a norma é vigente dia 1º de setembro então é contado pelos anos consecutivos então a primeira janela que a gente vai ter de manutenção de notificação vai ser em 2029 então vai ser de 1 do 10 a 31 do 12 de 2029 então todos os produtos que foram notificados até o dia 30 de setembro de 2029 quando abrir a janela eles vão estar disponíveis para fazer a declaração de interesse essa manutenção os produtos que foram notificados dentro desse período de janela de 1 do 10 a 31 do 12 de 2029 eles só vão precisar ter a sua manutenção de interesse declaração de interesse no próximo ciclo então na próxima janela porque para que a gente não tenha empresas que já manifestaram interesse e aí entra com uma nova notificação nesse período e aí vai ter que manifestar interesse de novo então já quem foi notificado nessa janela conta para o próximo ciclo de 5 anos a reativação da notificação não tem taxa também ela não é uma nova notificação então ela não incide taxa também sobre essa petição o cancelamento da notificação ela pode ser por solicitação da detentora que não tem mais interesse então ela não quer nem deixar inativa ela não tem mais interesse comercializar aquele produto então ela solicita o cancelamento e por incorreções que tragam risco à população que foi o que eu coloquei lá na avaliação e as notificações canceladas não podem ser reativadas então uma vez cancelada tem que ter uma outra notificação para o produto alteração da notificação ela é realizada por meio de petição específica de alteração da notificação então ela só é necessária quando alguma informação declarada na petição inicial for alterada então se eu alterei alguma questão que eu ou tem dentro de um documento que eu coloquei inicialmente na notificação ou no próprio formulário eletrônico alterou alguma dessas informações é isso que eu preciso fazer entrar com essa petição específica de alteração de notificação e atualizar essa informação documentos então a alteração que eu preciso fazer na minha notificação é de prazo de validade então eu tinha 12 meses e agora eu quero 24 meses eu fiz os meus estudos de estabilidade e consegui definir um prazo de 24 meses então eu vou entrar fazer uma alteração da notificação colocar no campo prazo de validade 24 meses e aí sim eu preciso colocar o estudo de estabilidade atualizado que garanta aquele prazo de 24 meses então são só os documentos impactados pela alteração que precisam ser atualizados é como se fosse uma atualização daquela notificação e o produto alterado só pode ser comercializado após a notificação então nesse exemplo que eu dei ele só pode utilizar os 24 meses de prazo de validade depois que ele notificar a alteração e a alteração não pode alterar a categoria do produto então categoria que eu falo tipo ele não pode ser um alimento com a alegação e aí com a alteração ele vira um suplemento alimentar não pode sempre tem que manter a mesma categoria vou entrar um pouquinho agora nos procedimentos para o comunicado de início de fabricação ou importação então o comunicado a gente falou muito tanto durante os diálogos setoriais que a gente fez antes da consulta pública durante a consulta pública depois da consulta pública que a gente nesse primeiro momento da revisão das normas de regularização a gente manteria o status quo do comunicado faria só alguns ajustes com relação a padronização de procedimentos necessários comparando um pouco com a notificação e o registro mas que um segundo momento a gente iria avaliar fazer uma revisão da forma de regularização de produtos isentos tanto de notificação quanto de registro então o que a gente fez agora recentemente foi abrir um novo processo regulatório para estar na nossa agenda regulatória para tratar dessas questões específicas do comunicado que ainda vem e vocês vão ver muito que é ainda praticamente a mesma coisa do que a gente já tem hoje mudando poucos procedimentos então ele é realizado junto ao órgão de vigilância sanitária competente ele tem que ser apresentado feito por meio de um protocolo de um formulário constante no anexo 11 então esse formulário ele traz aí os dados do fabricante o comunicado de início de fabricação é feito como eu coloquei antes lá no começo pelo fabricante de importação pelo importador se o produto ele possui mais de um fabricante cada um dos fabricantes precisa fazer o seu comunicado e existe uma exceção aqui na questão de quando esses fabricantes estão na mesma na mesma jurisdição no mesmo estado no mesmo município onde vai ser onde vai ser comunicado né então por exemplo são dois fabricantes diferentes de um mesmo produto que estão na mesma cidade então pode ser feito um único comunicado e colocado aqui no campo que tem dados de unidade de fabricante né dados das unidades fabricantes do alimento coloca então as duas empresas que fabricam aquele produto então acho que do comunicado é isso tem uma questão com relação a assinatura né do comunicado que o formulário ele não prevê a assinatura então essa questão ela é o protocolo né que é feito na vigilância sanitária então a própria vigilância sanitária ela tem os seus os seus procedimentos para protocolo que devem ser seguidos né esse aqui é só o modelo do documento com as informações que devem ser apresentadas para poder fazer esse comunicado tem algumas questões relacionadas também a outros documentos que podem ser exigidos no momento do comunicado de início de fabricação a NAMA não prevê outros documentos como prever para o registro como prever para a notificação para o comunicado para a regularização do produto né dessas categorias de produto o único documento que tem que ser apresentado é o formulário de início de fabricação ou importação já falei né produtos com diferentes fabricantes ou importadores cada fabricante ou importador deve realizar o protocolo junto à respectiva autoridade sanitária competente a oferta do produto no mercado somente após o comunicado então o produto ele pode ser fabricado né antes mas ele só pode ser comercializado depois que for comunicado o início da fabricação daquele produto e o comunicado ele não tem uma validade determinada né como tem a notificação como tem o registro o comunicado é o meio de regularização do produto junto ao órgão local o que não significa que o produto foi aprovado pela autoridade sanitária então é só uma comunicação como eu falei existe essa comunicação para que possa ser planejada ações de fiscalização e pós-mercado a vigilância sanitária pode fazer uma inspeção de boas práticas ela pode solicitar uma análise de controle do produto autoridade sanitária pode né seu critério realizar a inspeção e não há necessidade de protocolo de novo comunicado para adequação a essa RDC então a norma não previu que é necessário a partir do dia primeiro de setembro que as empresas façam um novo comunicado de início de fabricação ou importação dos produtos que já estão regularizados né não é preciso fazer isso a partir do dia primeiro as novas os novos comunicados passam a ser nesse modelo mas o que está atrás não precisa ser refeito A norma prevê a questão de alteração e cancelamento do comunicado então isso é uma novidade né para os comunicados isso que realmente altera esses procedimentos então toda vez que tiver uma atualização dessas informações né uma alteração dessas informações desse formulário as empresas elas precisam atualizar né peticionando protocolando um novo formulário na vigilância e automaticamente aquele formulário antigo né aquele inicial ele é cancelado e também quando a empresa não tiver mais interesse comercial naquele produto não fabricar mais aquele produto né que não fabrica mais aquele produto não é mais comercializado ela também solicita o cancelamento do do comunicado aí eu vou falar agora né das adequações as novas regras os prazos e as disposições transitórias da norma então existem vários várias questões de adequação né por conta dessa mudança de categoria de de forma de regularização de algumas categorias então tem os produtos que são atualmente registrados e que se mantém com a necessidade com a obrigatoriedade de registro né com a nova norma que são as fórmulas infantis e fórmulas interais então esses produtos eles têm até 1º de setembro de 2026 para se adequarem ao novo regulamento qual é essa adequação quais são as adequações necessárias né para esses produtos que vão já tem já são registrados e vão se manter registrados a questão da rotulagem com a nova forma de declaração do número de registro porque hoje não é obrigatório essa questão do número completo do registro e a frase também né de declaração é diferente então essa é uma adequação de rotulagem que precisa ser feita e também alguns produtos que precisam ajustar as apresentações que estão atualmente registradas então por exemplo hoje a IDC23 ela permite para registro único essa apresentação por fabricante né então a empresa na verdade vai nesse caso específico de apresentação por fabricante isso não existe mais ela vai deixar todas em uma única apresentação e listar todos os fabricantes então é ajustar o processo as novas regras outras outra outro exemplo é que você pode ter alterações de quantidade de mesmo ingrediente hoje é permitido né pela 23 uma nova apresentação na empresa pode ter fórmula 1 e fórmula 2 com a nova regra isso não é mais permitido só se for uma alteração de sabor e cor né e aí esses fórmula 1 e fórmula 2 vão ter que ser dois processos separados então essa alteração precisa ser feita então são dois anos né que foram previstos para esses processos é produtos com registro vencendo até o prazo de adequação ou seja até 1º de setembro de 2026 podem solicitar a revalidação mantendo 60 dias de antecedência porque a norma ela diz que tem que ser solicitado com no mínimo 90 dias de antecedência mas esses produtos que estão em fase de adequação eles ainda podem manter o prazo anterior de 60 dias para solicitar a revalidação a norma também prevê que os produtos não adequados vão ter seu registro cancelado e que os produtos que vão ser fabricados até a decisão da petição de adequação pode ser comercializado até o fim do prazo de validade do produto então tudo que for fabricado até o prazo de adequação pode ser esgotado os estoques até o final do prazo de validade outro outra questão de adequação é os produtos que atualmente são comunicados ao órgão local e que passam a ser registrados que são as fórmulas dietoterápicas pré-ruzinadas do metabolismo então esses produtos tem até o dia 1º de setembro de 2025 então um ano a partir da vigência da norma para solicitar o registro do produto junto à Anvisa e os produtos fabricados até a data de publicação da decisão final sobre a solicitação de registro que a Anvisa pode ter um prazo de análise desse processo de registro então ainda dentro desse prazo que foi fabricado ainda pode ser comercializado até o final do prazo de validade então todos esses produtos podem ser esgotados até o final de prazo de validade outro ponto é o que são os que são atualmente comunicados e passam a ser notificados que são os suplementos alimentares e os alimentos para controle de peso então esses também tem até 1º de setembro de 2025 para notificar o produto junto à Anvisa então os produtos que vão ser fabricados a partir de 1º de setembro de 2025 eles devem estar notificados na Anvisa e conter o número de notificação da rotulagem alguns produtos a gente sabe que a única diferença na rotulagem do produto é o número da notificação e esse número ele pode ser inserido na rotulagem por meio de uma etiqueta claro que atendendo todas as regras ele não pode trazer erro ou confusão para a rotulagem mas nesse caso o suproduto não muda nada é só essa questão de adequação então esse número ele pode ser inserido também de uma etiqueta e ser previsto na RDC 727 produtos fabricados até a notificação poderão ser comercializados até o final do prazo de validade também os estoques que foram fabricados a adequação dos produtos que são atualmente registrados e passam a ser notificados água desalinizada alimentos com alegações alimentos de transição e cereais infantis resina e embalagens PET-PCR e os suplementos contendo probióticos ou enzimas então esse prazo de adequação desses produtos é até a data de vencimento do registro então qual é a adequação necessária é a notificação do produto junto ao aviso hoje ele é registrado e ele passa a ser notificado quando a norma entrar em vigor todas as petições que tiverem pendentes de análise desses produtos elas vão ser encerradas tanto de registro quanto de pós-registro a notificação e o cancelamento do produto eles devem ser peticionados concomitantemente então é o cancelamento do registro e a notificação do produto os produtos que forem fabricados durante a vigência do registro poderão ser comercializados até o final do prazo de validade após 1º de setembro de 2024 não serão permitidas alterações pós-registro nos produtos registrados então mesmo que eles estejam no prazo de adequação não são permitidos alterações pós-registro entende-se que é mais fácil fazer uma notificação notificar o produto do que fazer uma alteração pós-registro desse produto e é necessário cumprir a norma vigente até o dia 31 de 8 de 2024 incluindo a solicitação de revalidação então se eu tenho um prazo de revalidação desse produto que eu preciso peticionar a revalidação dele até o dia 31 que são 60 dias anteriores até o dia 31 do hoje de 2024 para manter o registro desse produto durante esse prazo de adequação a empresa precisa peticionar a revalidação senão o produto vai ser cancelado por causa da cidade bom ainda com outras outras questões relacionadas à implementação dessas novas regras como eu já falei a gente vai ter uma apresentação do formulário de registro notificação eletrônicos em junho num webinar como esse vão ser disponibilizados os manuais de cadastro de empresa e peticionamento a publicação da revisão do guia 16 de 2018 para determinação do traje de validade de alimentos em junho de 2024 também e o documento de orientação de orientações que está em construção já tem uma prévia desse documento disponibilizado no portal da Anvisa nós temos recebido além dos questionamentos que estão entrando pelo site pela central de atendimento da Anvisa a gente também tem recebido contribuições de associações e consultorias que se reuniram com seus associados e fizeram um compilado de dúvidas para que a gente possa construir esse documento foi muito importante receber essas contribuições com as propostas de resposta então tinha pergunta e as associações consultorias já fizeram também uma proposta de resposta que seria o entendimento delas com relação àquele ponto para que a gente validasse isso torna mais fácil a construção desse documento mas também faz com que a gente consiga identificar alguns pontos na norma que ainda estão duvidosos quando existiu um entendimento diferente por parte do setor regulado então isso faz com que a gente possa pensar numa forma melhor de orientar ou mesmo numa retificação se for possível da norma para que aquele entendimento fique mais claro no regulamento então eu só coloquei aqui o link para o documento para quem ainda não viu então lá no portal da Anvisa a gente tem na área de alimentos tem as perguntas e respostas sobre alimentos que são as perguntas frequentes e aí uma das abas são as novas regras para regularização de alimentos então a gente já tem aqui 52 perguntas que foram inseridas e a gente está trabalhando na inserção dessas novas novos questionamentos que vão chegando que a gente entende que é de interesse geral para ser colocado aqui claro que existem questionamentos específicos que não vem para o documento de orientação mas enquanto a gente constrói o documento mesmo a gente já vai colocando para que fique mais mais claro esses entendimentos para as empresas que precisam aí já fazer as adequações aí nos seus produtos registrar um novo produto ou notificar um novo produto a partir de setembro então eu acho que era isso desculpa passei bastante do tempo mas como eu disse eu não conseguia fazer de uma forma muito simples a norma é complexa e espero sim que vocês continuem aí contribuindo conto com a presença de vocês no próximo webinar sobre formulários de notificação registro e também o cadastro de empresas muito obrigada boa tarde a todos e até a próxima webinar encerrado e 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 Obrigado.